Que Deus te abençoe ricamente a sua vida, nós estamos agora no penúltimo dia desta série poderosa, que é a série cura por dentro e cura por fora O tema de hoje é o Cristo ferido, cura todas as feridas Vamos orar Pai, sabemos que o Senhor não rejeita a oração Pai, que neste momento o Senhor possa receber aí a nossa oração Pai querido, que este ensinamento de hoje esteja conforme a Tua vontade aí nos céus E que seja completada com o Teu Espírito Santo aqui nesta terra Pai, eu te peço pelo nome de Jesus Amém e graças a Deus por isso Olha só Então Cristo ferido cura todas as feridas é o nosso tema de hoje A nossa cura já está ordenada para nós através de Cristo, através de Jesus E por sua obra consumada na cruz Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades Então nós devemos reivindicar Essa cura parece difícil por causa das armadilhas, dos obstáculos Que o inimigo vem colocado, que cria diante de você Diante de nós O diabo vai dizer a palavra de Deus que ele é o nosso adversário Anda de redor procurando quem possa tragar Então o diabo desde o início causou dano na mente No corpo, no espírito do homem Ele causou feridas profundas Que mantiveram os indivíduos presos ao pecado A desprovação A razão pela qual o Filho de Deus apareceu foi para destruir as obras do diabo Então 1 João 3,8 diz que olha A razão que o Filho de Deus veio foi para destruir toda a obra de diabo A ciclatização das feridas A forma de ciclatizar as feridas Ele no ser humano requer etapas Cinco etapas necessárias Nesses últimos tempos descobrimos que Há um grau alarmante De ciclatização incompleta Aquela ferida que não cura Já viu aquela pessoa que aquela ferida fica aberta Ela não consegue se curar Feridas em certos pacientes Você vai perceber Os cientistas eles vão propor Que isso se deve A insuficiência de sangue rico Em oxigênio Alcançando as feridas Para combater a ciclatização Esse oxigênio Transportado pelo sangue É essencial Para a ciclatização completa De todas as feridas Então hoje meu irmão eu acredito Que é o mesmo vale para a nossa cura emocional E espiritual Sem reivindicar o sangue de Jesus Sobre nossas vidas E pedir a sua cobertura sobre nós Não encontraremos cura Nas partes mais profundas Da nossa vida Eu fiz uma analogia Das curas Da ciclatização Em nosso corpo Como ela se dá E agora eu trouxe para o mundo espiritual Que nós devemos estar cobertos Pelo sangue de Jesus Cristo Então os problemas das feridas internas Não curadas É que elas se mantêm cativo do medo Refém dessa situação O ódio A armargura Falta de perdão O orgulho O desespero Sabe Aquela pessoa orgulhosa Que não tem cura Nós falamos agora há pouco De Naman Um homem que tinha ali lepra E ele ali Ele é um comandante Ele chega Uma prisioneira da casa dele E diz Olha Se aqui tivesse um profeta Igual a Israel O meu servo seria curado Ele recebe e vai Até o outro reino Leva ouro Leva ali roupas Leva uma carta Ele chega até o rei Pedindo para que Fosse curado O rei ali Acha Fica bravo com ele E ele descobre que Eliseu descobre que está ali E manda ele ir lá Quando ele chega até aí Eliseu Eliseu manda o seu servo dizer Para ele Para Naman Vai até no rio E desce sete vezes Ele teve que quebrar O orgulho dele Para ser curado E muitas pessoas Precisam neste momento De quebrar o orgulho De quebrar ali O medo O ódio A armargura A falta de perdão O desespero Coisas aleatórias Que podem nos acionar E não sabemos porquê Podemos ferir E afastar Aqueles que nos amam E estão próximos de nós Por causa da magnitude Das feridas internas E não são curadas Nós precisamos ser curados Profundamente Para vivermos plenamente O sangue de Jesus Nos ajuda a fazer A fazer isso Porque traz vitória Sobre Satanás Pelo sangue de Jesus Meu irmão Você será liberto Você será curado Quando Jesus foi chicoteado Açoitado Cada ferida Que se abria No seu corpo Representou Cada ferida Que tivemos Aqui Temos E teremos O sangue Que escorreu Destas feridas Das suas mãos Perfuradas As mãos de Jesus Perfuradas Traçadas ali Pelo ali Pelo prego Do seu lado Ferido O sangue Perfeito De um cordeiro Sacrifício perfeito Derramado Para o perdão De todos os pecados Da humanidade No passado Presente E futuro O sangue Que foi Derramado No calvário Quando foi ali Jesus crucificado Crucificado Nos salva Nos liberta Da pena Do pecado Ele nos Representa Apresenta O santo Diante De Deus E nos dá Acesso Direto A Deus A ele Neste momento Esse sangue O sangue De Cristo Ele limpa A consciência Da culpa Da vergonha Ao mesmo tempo Em que Todas as pessoas Que depositam Sua fé Em Cristo Quando nós Dizemos Por suas feridas Fomos curados Estamos na verdade Dizendo que Nossa cura Para cada uma Das nossas feridas É encontrada No sangue Que frui De cada uma Das suas feridas É a hora De nós aplicar O sangue De Jesus Na fé Através Da oração Por isso Esse fundo Deus não rejeita A oração Em cada ferida Em nossas vidas Este é o ritmo Natural Este é o ritmo É o ritmo E o ritual Ou uma manta É uma guerra espiritual Nós devemos vencer Essa guerra espiritual Nós estamos Em uma guerra Total Com o inimigo Efésios vai dizer Que existe ali Protestades Existe ali lutas Que se nós Abrir a nossa visão Se Deus abrir a nossa visão Nós vamos ver O tamanho da batalha Que está existindo Nós podemos escolher Viver Que Jesus conquistou Naquela cruz O que Jesus conquistou Naquela cruz Nós podemos viver Em oração Em persistente Nós devemos ter Uma oração persistente Não desistir Nunca amolecer Para que a nossa vitória Para que a sua vitória Se manifeste Em todas as áreas Da sua vida Qual a área Da sua vida Que você procura O milagre Olha Isaías vai dizer No entanto No entanto Era o nosso Sofrimento Que lhe estava Carregando Era a nossa dor Que ele estava Suportando E nós Pensamos Que era por causa Das suas próprias Culpas Que Deus O estava Castigando Que Deus Estava maltratando E ferindo Porém Ele estava Sofrendo Por causa Dos nossos pecados Seus pecados Dos meus pecados Ele estava Sendo castigado Por causa Das nossas Maldades Nós somos Curados Pelo castigo Que ele sofreu Nós somos Separados Pelos ferimentos Que ele Recebeu Está em Isaías Apocalipse 12 Diz para nós Diz para nós Que os nossos Irmãos O derrotaram Por meio Do sangue Do cordeiro E da mensagem Que anunciam Eles estavam Prontos Para dar a vida Para morrer Apocalipse 1 5 vai dizer E da parte De Jesus Cristo A testemunha Fiel Ele é o primeiro Filho Que foi Ressuscitado E que governa O reis Do mundo Inteiro Ele nos ama Pela sua morte Na cruz Nos livrou Dos nossos Pecados Hebreus 10 10 vai dizer Que é por Que É porque Jesus Cristo Fez O que Deus Quis Nós Somos Purificados Do pecado Pela oferta Que ele fez Uma vez Por todas Do seu próprio Corpo Jesus Ali Deus entregou Jesus Como uma oferta Perfeita Veja que Quando ali Você vai Ali Quando tinha O sacrifício Do cordeiro Tinha que ser Um cordeiro Perfeito Ou seja O cordeiro Não poderia ter manja Não poderia ser ferida Não poderia ser Ali um animal Aleijado Não, não Tinha que ser Completo Tinha que ser Perfeito É como Jesus Para ele entregar Para morrer pelos meus Pelos teus pecados É aquele que não pecou O cordeiro O cordeiro Compreta Foi entregado Em sacrifício Sacrifício Para que eu E você Estejamos Curados Libertos De todas as feridas Hebreus 9 14 vai dizer Se isto é Assim Imagina então Quanto maior ainda É o poder do sangue De Cristo Por meio do Espírito Eterno Ele ofereceu A si mesmo A Deus Como sacrifício Sem perfeito Sem defeito E o seu sangue Nos purifica Por dentro Tirando as nossas Culpas Assim podemos Servir a Deus Vivo Pois já nos Praticamos A cerimônia Que não vale Mais nada Ou seja Aqui está trazendo Um exemplo Que aquela cerimônia De matar o cordeiro Já não vale Mais nada Porque o cordeiro Foi entregue Jesus Cristo Foi entregue Pelos meus Pelos seus pecados Atos dos apóstolos 20 e 28 Diz Cuide Cuide De vocês mesmo E de todo o rebanho Que o Espírito O entregou E aos seus cuidados Como pastores Da igreja de Deus Que ele comprou Por meio do sangue Do filho Do seu próprio filho 1 João 3 8 Diz Quem continua Pecando Pertence Ao diabo Porque o diabo Peca Desde a criação Do mundo Do mundo Desde a criação Deste mundo E os filhos De Deus Veio para isso Para destruir O que o diabo Tem feito Então vamos destruir Vamos orar agora Para que Deus Venha aqui Manifestar A tua graça A tua misericórdia E que pelo sangue De Jesus Nós vamos declarar Agora Vai ser forte E você será curado Por completo Pai querido Peço perdão Pelas minhas falhas E pelos meus pecados Pai Pelo nome De Jesus Este homem Esta mulher Seja curada Pelo sangue De Jesus Esta pessoa Seja liberta Pelo sangue De Jesus Cristo Esta casa Este lar Seja liberta Pelo sangue De Jesus Este homem Vai largar o vício Pelo sangue De Jesus Pai Que vai libertar Que vai curar Que vai salvar Pelo sangue De Jesus Pai Opera Sobre a vida Sentimental Pelo sangue De Jesus Opera Pela vida Sentimental Pelo sangue De Jesus Pai Derramado Opera Sobre a vida Financeira Deste homem Desta mulher Pelo sangue De Jesus Derramado Na cruz Que o Senhor Esteja Com a tua bondade A tua misericórdia Sempre conosco E que nós Derrotamos Pai querido Através do sangue De Jesus Toda a artimanha Que o inimigo Se levantou Contra nós Pai Eu declaro Pelo sangue De Jesus Nós curados E libertos Eu digo isso Pelo nome De Jesus Cristo Amém E graças a Deus Por isso Que Deus te abençoe Ricamente A sua vida Amém